Eu sou vaqueiro e só deixo quando eu morrer Eu sou vaqueiro e só deixo quando eu morrer Eu sou vaqueiro e só deixo quando eu morrer Eu sou vaqueiro e só deixo quando eu morrer Eu sou vaqueiro e uso peneirás de pão Essa é minha profissão, que eu amo e gosto dela Nas vaquejadas eu derrubo o boi no chão No meu cavalo a lazão montada em cima da cela O meu cavalo é ligeiro igual um gato Nós entra dentro do mato pra derrubar o boi no chão E é por isso que no lugar onde eu trabalho Sou um vaqueiro afamado, queridinho do patrão Eu sou vaqueiro e só deixo quando eu morrer Eu sou vaqueiro e só deixo quando eu morrer Eu sou vaqueiro e uso peneirás de pão Essa é minha profissão, que eu amo e gosto dela Nas vaquejadas eu derrubo o boi no chão No meu cavalo a lazão montada em cima da cela O meu cavalo é ligeiro igual um gato Nós entra dentro do mato pra derrubar o boi no chão E é por isso que no lugar onde eu trabalho Sou um vaqueiro afamado, queridinho do patrão Eu sou vaqueiro e só deixo quando eu morrer Eu sou vaqueiro e só deixo quando eu morrer Eu sou vaqueiro e só deixo quando eu morrer Eu sou vaqueiro e só deixo quando eu morrer Eu sou vaqueiro e só deixo quando eu morrer Eu sou vaqueiro e só deixo quando eu morrer Você chegou falando pra mim Que o nosso amor não ia ter fim Agora pede pra me dar um tempo E o nosso amor não foi só de momento E eu não posso mais viver assim E eu não sei o que quis fazer O nosso amor não ia morrer Agora é tarde pra voltar atrás Se o nosso amor já não existe mais Você chegou falando pra mim Que o nosso amor não ia ter fim Agora pede pra me dar um tempo E o nosso amor não foi só de momento E eu não posso mais viver assim E eu não sei o que quis fazer O nosso amor não ia morrer Agora é tarde pra voltar atrás Se o nosso amor já não existe mais Se o nosso amor já não existe mais E eu não sei o que quis fazer O nosso amor não ia morrer Agora é tarde pra voltar atrás Se o nosso amor não ia morrer Se o nosso amor já não existe mais Se o nosso amor não ia morrer Se o nosso amor não ia morrer Se o nosso amor não ia morrer A alegria do vaqueiro é pegar o boi na invernada E o visto do violeiro é fazer versos para amada Meu destino é ser vaqueiro Meu destino é ser vaqueiro Amar minha profissão Faço um verso pra meu bem Que adormece os meus braços Levando a vida no laço Eu passo o meu caminho Com minhas cordas de aço Nunca estou sozinho Sou vaqueiro Violeiro Das bandas do sertão Conheço o boi manigueiro Entre a palma da minha mão Mas eu conheço o boi manigueiro Entre a palma da minha mão Abra as cordeiras E o vaqueiro Forjeiro chegou Chegou Vai longe Dispersão Despeçando amor e carinho Beijos e abraços Vim que ele adora Desobedecem nas ordens do meu coração Tanto que eu pedi a ela pra não ir embora Eu queria muito que ela voltasse Mandasse um e-mail pra me ligasse A qualquer momento, de qualquer lugar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passa um do tempo, mas o tempo passa Por nós dois no tempo não pode esperar Sua antiga residência ficou esquisita Com sua partida Embora a família dela ainda me trate com todo carinho Quando eu passo ali por perto bate uma salda E uma forte dor me ataca quando estou sozinho Meu Deus como é ruim passar naquela estrada Dá pra chegar na casa da mulher amada E saber notícia de como ela está Quando eu vou agora vou por outro canto Sai daquela casa que eu andava tanto A mulher que eu amo não mora mais lá Abra as portas Ei, ei, ei Não vai que for Servinio Servinio Eu pensei que esse é meu amor Amor da gente duraria Madrugada de amor Você chamava eu ia Te encontrar Isso não passa a pena de uma lembrança Você confunde um homem com uma criança Vai pagar Como eu paguei Eu vou cuidar de mim Esquecer de você Porque a vida é um jogo E você pode perder Como eu perdi E se um dia se sente Segunda opção A culpa não era minha Era do coração Sem saber Se um dia eu pudesse terminar assim Eu tô longe de você E você longe de mim E você vai, vai, vai me pedir pra voltar Vai sentir saudades Vai querer me ligar E você vai, vai, vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Foi você que quis assim Vai ser melhor pra mim Eu pensei que esse amor da gente duraria Madrugada de amor Você chamava eu ia Te encontrar Isso não passa a pena de uma lembrança Você confunde um homem com uma criança Vai pagar Como eu paguei Eu vou cuidar de mim Esquecer de você Porque a vida é um jogo E você pode perder Como eu perdi E se um dia se sente Segunda opção A culpa não era minha Era do coração Sem saber Que um dia eu pudesse terminar assim Eu tô longe de você E você longe de mim E você vai, vai, vai me pedir pra voltar Vai sentir saudades Vai querer me ligar E você vai, vai, vai correr atrás de mim E você vai, vai, vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Foi você que quis assim E você vai, vai, vai me pedir pra voltar E você vai, 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 vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Foi você que quis assim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Mas eu não tenho carro Mas eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você Que nada vai faltar Eu tenho ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe Vou pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda Menina linda por favor Casar mais eu Não vai faltar amor E o resto cuida deu Menina linda cando Menina linda por favor Casar mais eu Não vai faltar amor E o resto cuida deu Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um anxinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir a seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida de Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida de Deus Oh! 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 Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço ainda mais uma vez Amor me faça esse favor Investi-me, aposto tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investi-me, aposto tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço ainda mais uma vez Amor me faça esse favor Investi-me, aposto tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investi-me, aposto tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Atualizou de novo, menino A vaquejada começou Os varei tão tocando As mina tudo me olhando Querem dormir conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar O touro é grande Não importa, a gente chama Na canhota puxa a mão A vi porta devia quem ganhou Tô novinha, minha espuda Sai logo desse pesado Senta aqui no meu cavalo E vamos fazer amor Monta logo, vai Monta logo, vai E vai quicando, rebolando No colinho do papai Monta logo, vai Monta logo, vai E vai quicando, rebolando No colinho do papai Monta logo, vai E monta logo, vai E vai quicando, rebolando No colinho do papai Monta logo, vai E monta logo, vai E vai quicando, rebolando No colinho do papai E pra cantar essa música comigo, meu amigo, meu parceiro, Campa, não vai, chega mais, nego, vem Puxa, Jário, meu velho, isso é Campa, não vai A paquejada começou e o paredão tocando, afina tudo bem olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca, e o vaqueiro capa louca Mas o leite vai pegar, o senhor é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o ababão, entorta, adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta, sai logo desse pesado, joga aqui no meu cavalo e bamba lhe fazer Ô monta logo, vai, ô monta logo, vai, ô vai ficando, rebolando no galope do batalha Eu monta logo, vai, ô monta logo, vai, ô vai ficando, rebolando no galope do batalha Ô, monta logo, vai, ô, monta logo, vai Ô, vai ficando, rebolando no galopim do batalha Valeu, Thiago, velho, feliz convite Tchau, meu menino Valeu aí, Gabano, vai, tamo junto e misturado, nego, velho É um vaqueiro porrozeiro, menino Só tem jeito, não muda, não perdeu O seu gosto me ensina em machucar Morrendo de saudade, não me liga Usado em malandragem pra eu te ligar Saiba que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas me perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas me perdeu Mas me perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu gosto me ensina em machucar Morrendo de saudade, não me liga Eu vou dar um tempo Usado em malandragem pra eu te ligar Saiba que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate, vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida, mas me perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida, mas me perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, pobre é maceiro Repertando! Seu bate-pouzinho, menino Joga com o terreiro, menino Vai, papai Joga água no terreiro, que a poeira levantou O forrozeiro chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E nasceu no interior, a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança! Na som da pisadinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança! Na som da pisadinha Eu disse tcham 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 Joga água no terreiro, que a poeira levantou E do Senhor ... ... E do Piseiro chegou E do Piseiro chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento E é que todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E nasceu no interior, a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E dá uma mão embaixo e outra na babecinha Balança, balança, ao som da pisadinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, ao som da pisadinha Eu disse tchan, 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 tchan E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchan, 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 tchan E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchan, 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 tchan E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E eu disse tchan, 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 tchan E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchan, 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 tchan Olha aqui, toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E eu disse tchan, 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 tchan E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Bora, menino! É perto, amor! Isso é o Vaquepozeiro Era morador do sertão Marcado e calou na mão lá do interior Mas de morar na cidade procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar daí nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela mina da cidade, filha do doutor Mas sei que ela é contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela mina da cidade, filha do doutor Mas sei que ela é contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Era morador do sertão Marcado e calou na mão lá do interior Mas se morar na cidade procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar daí nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela mina da cidade, filha do doutor Mas sei que ela é contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E o Matuto se apaixonou A menina Mandar um abração aí para o meu amigo e meu parceiro Ítalo Março Ítalo Março Vaqueiro Menino Tamo junto, meu irmão Abraço É o Vaqueiro Porrosê O Vaqueiro, o Cavalo e o Boi O Chapéu, a Perdeiro, o Gepão Um Arreio, um Anselo, um Jucalho Um Amanto, um Rabicho, o Cião São as coisas da pega de boi Fecha a boa lá do meu sertão São as coisas da pega de boi Fecha a boa lá do meu sertão E o Vaqueiro entra no salão De botina, chapéu e perneira Ele dança o porró de Vaqueiro E a festa dura a noite inteira E manhã deixa a dança de lado E no mato ele quebra a madeira De manhã deixa a dança de lado E no mato ele quebra a madeira Abraço É o Vaqueiro Porrosê De repente, venou a carreira O menino, o cavalo, o bacheiro Ele vem, eu sou muito feliz Vou nascer filha de fazendeiro E a gente sofrendo por ela Foi pra isso que eu fico vaqueiro E a gente sofrendo por ela Foi pra isso que eu fico vaqueiro Vou pegar meu cavalo ligeiro E segui aquela linda flor E pisei que socava boieiro Pega a boa e nas festas que eu vou Quer pra ver se ela se apaixona E me chama pra ser seu amor Quer pra ver se ela se apaixona E me chama pra ser meu amor Se o Vaqueiro Porrosê Arrasta o pé, porró Pé, porró Sério, vê se ela acredita Escrevi o Filho sem soma A Cristina foi a mais bonita E cresceu o Filho de Jacó O Vaqueiro melhor de serrida Vou dizer que o cavalo se agita Ele sabe que tem vaquejada O Vaqueiro vendo o que eu falei Arrumando uma namorada É o homem mais feliz do mundo E pra ele não falta mais nada É o homem mais feliz do mundo E pra ele não falta mais nada O Vaqueiro Porrosê O Menino Telefone contato 988-620135 É só ligar A gente tá lá A gente tá lá Tô no Vizê Raim Da Interativa F.E.R.E. É o Vaqueiro Porrosê Eu sou Vaqueiro Eu sou Vaqueiro Sinto uma dor Aqui dentro do meu peito Pra esquecer Já tentei Já tentei Mas não tem jeito Ela nem liga pra esse povo sofredor Eu sou Vaqueiro Das quebradas do sertão Tenho no peito o coração Que choro e sofri de dor Por um amor Que não foi correspondido Tenho o coração ferido Porque ela me deixou Eu sou Vaqueiro Apaixonado Nem adianta eu ser a fera do gato Eu sou Vaqueiro Apaixonado Eu amei tanto E agora sou desprezado Abraço por Deus Que eu tô chegando Amém Eu sou Vaqueiro Eu sou Vaqueiro Tem amor fatal Olha não pense Que eu sou bruto assim Eu sou Vaqueiro Tenho coração Tenho carinho Em paixão E o amor sem fim E o Vaqueiro Chamam o gado Aboiando Fazendo apoio Que emociona a gente E quem tem amor Distante Ao que mais Fica lembrando O amor que está ausente Eu sou Vaqueiro Também sou por amor Sinto uma dor Aqui dentro do meu peito Vai esquecer Eu já tentei Mas não tem jeito Ela nem liga Porque se importa o sofredor Eu sou Vaqueiro Também sou por amor Sinto uma dor Aqui dentro do meu peito Vai esquecer Eu já tentei Mas não tem jeito Ela nem liga Porque se importa o sofredor Eu sou Vaqueiro Das quebradas do sertão Feito peito Coração Que chora e sofre de dor Por um amor Que não foi correspondido Tenho coração ferido Porque ela me deixou Eu sou Vaqueiro Apaixonado Nem adianta Eu ser a fera do gado Eu sou Vaqueiro Apaixonado Eu andei tanto E agora sou desprezado Eita menino Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Você não soube me amar Botei outro em seu lugar E ela tá morando aqui Tá vendo aí Tá vendo aí Você não soube me amar Botei outro em seu lugar E ela tá morando aqui Botei outro em seu lugar Botei outro em seu lugar E ela tá morando aqui Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Você não soube me amar Botei outro em seu lugar E ela tá morando aqui Botei Botei outro em seu lugar Botei outro em seu lugar E ela tá morando aqui Botei outro em seu lugar Botei outro em seu lugar E ela tá morando aqui �� Você pensava que eu ia ficar sozinho Sem amor e sem carinho Mulher, você se enganou Meu novo amor, vivo comigo agarrado Ela com muito cuidado que você desprezou Tá vendo aí, tá vendo aí Você não soube me amar Gostei eu de seu lugar e ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí Você não soube me amar Gostei eu de seu lugar e ela tá morando aqui O lebre que tá arengueira e ciuma é também O satanás aguentam os estrus que ela faz Ela é demais e vive caçando briga Eu não gosto de intriga Por isso eu não quero mais Tá vendo aí, tá vendo aí Você não soube me amar Gostei eu de seu lugar e ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí Você não soube me amar Gostei eu de seu lugar e ela tá morando aqui Eita menino Manda abração aí pra Alexandre Farias Meu amigo Feria do Corróz Doente de amor Procurei remédio na vida noturna No clarão de anoite Em uma boate aqui da Zona Sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se organizando No clarão de aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam as portas Sozinho de noite Tive que sair Saí de que jeito Se descer o rumo Para onde vou Mesmo vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui da Zona Sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar Se quer Qual é o nome Daquela Bora menina Bebê A flor da noite Da boate azul Manda abração aí Pro pessoal dos campos Menino Bora pentear linda Bora rancelido Sinto o gílio Menino Tinha o vaqueiro Forrozeiro Valeu gente Até a próxima Se Deus quiser Valeu 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 minha banda Rogério Sou de qualidade Na cidade de Bimirim O vaqueiro tá chegando Valeu Valeu Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Música Música Tchau 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 Tchau